Puro Brasil! Puro Brasil! Puro Brasil! Puro Brasil! Capoeira! Puro capoeira! Puro capoeira! Puro Brasil! Píralo! A huevo! Puro capoeira, capoeira A huevo, a huevo 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 A huevo A huevo, a huevo A huevo, a huevo A huevo, a huevo A huevo A huevo, a huevo A huevo A huevo A huevo, 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 a huevo A huevo, a huevo, a huevo A huevo, a huevo, a huevo A huevo, 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 a Sente-se, sente-se aqui, sente-se Que pasó, profe? Dale um putazo! Otro, otro! Shut the fuck up! Pégale maestro! Ese de blanco! Maestro! Maestro! Puro blanco! Puro blanco! Oh! Oh! No! 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 Se está temen! Se está temen! Se está temen! Pura paja! Pura paja! Eso es todo maestro! Pura paja! Profe! Ay! Calma! Pura paja! Pura paja! Pura paja! Adios chupacabra! Pura paja! Pura paja! Pura paja! Comenta! Hey! Esos todos! Ahí va! Ahí va, jefe! Ahí va! Sentao! Petrupa! Pura paja! Letta! É isso aí, é cheio, é cheio Ah, adiós Brasil Aleman de Blanco Oh! Acomodem-lo Ahi nos vemos! Alguém! 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 E o piloto! Alguém! 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 Puro Brasil Que... Alguém! Alguém! Dale! Calma, cara! Olé! Perdón, maestro! Títene a camisa! Dejo! Perdón, maestro! Perdón, maestro! Otra vez! Otra vez, maestro! Tres, maestro! Tres! 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 Olha! Olha! Olha, Dr. Dr. Oh, caramba! Ai! Oh! Dr. Dr. Ai! Oh, olé! Doctôr, doctôr! Duro, maestro! Maestro, maestro! Maestro, maestro! Maestro, maestro! Oh! 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 Eso, doctor! Oh! 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 Maestro, maestro! Ha, miro! Adios, miro! Grazie!